Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, olá nossa querida região metropolitana de Campinas, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma semana, hoje é dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, é o Nilson Araújo chegando aqui na telinha da TV SBN, a partir de agora você participa aqui junto conosco, se você tiver algum tipo de reclamação aí ó, da sua rua, do seu bairro, fale, envie mensagens, áudios, aqui é você que manda, é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis, nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis, pra você participar, interagir e ajudar, nós é fazer aqui o programa, o jornal que mais cresce em todo o nosso Brasil, não é nem só aqui na região metropolitana de Campinas, mas no Brasil todo e eu vou repetir, hein, graças a você nós chegamos a um milhão, um milhão de acessos no YouTube, um milhão, só aqui do jornal já é dos, no mínimo duzentos, é, é, milhões, não é isso? Não é? Graças a você, o jornal da TV SB Notícias, você que interage aqui junto conosco, tá bom? Olha, daqui a pouco você vai acompanhar a vacinação contra a covid-dezenove, será ampliada aqui em Santa Bárbara do Oeste, começa hoje, né? Começa hoje. Daqui a pouco você vai conhecer a Marilene, a Marilene, ela cultiva mais de quinhentas plantas medicinais aqui no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara. Eu conto esses detalhes, eu trago essas informações já, já, aqui pra você. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800 606 8155. Olha, vacinação contra a covid-dezenove será ampliada aqui em Santa Bárbara do Oeste, a partir de hoje, segunda-feira, dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um. A imunização ocorrerá mediante a disponibilidade de doses da vacina. Para a vacinação é necessário um cadastro no link santabárbara.sp.gov barra vacina tracinho covid tracinho dezenove ou pelos telefones 0800 441 3502 ou no 160. Isso de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro da tarde. No caso de idosos acabados, a orientação é informar sobre a situação quando a Secretaria de Saúde entrar em contato com você para a realização do agendamento. Então, hoje começa a imunização nos idosos, né? Acima de 90 anos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas você já pode, né? Você que tem aí 60 anos ou mais, uma das dúvidas frequentes aí da população, pra você que tem 60 anos ou mais, você pode entrar nesse site da prefeitura que eu acabei de falar pra vocês e também já fazer o pré-cadastro, tá bom, gente? É o pré-cadastro, é apenas um cadastro e depois eles dão retorno pra você fazendo o agendamento. Dia, hora que você terá que ir em uma das seis unidades básicas de saúde que estão fazendo a imunização contra o covid-19. Olha, um fato que aconteceu agora nacionalmente repercutiu todo o nosso país, o mundo, na realidade, um acidente gravíssimo e fatal. Quatro pessoas morreram após uma explosão que culminou com o desabamento de cinco casas, né? Cinco casas lá no Mãe Luísa, na Zona Leste de Natal. Foi na madrugada de domingo. Veja aí, você acompanha as imagens tristes. Olha, o corpo de bombeiros esteve no local, encerrou as buscas das vítimas de sobreviventes por volta das 7h15 de domingo, sendo que o último corpo foi resgatado a seis. Uma das vítimas eram mãe e filha. Olha aí, muita gente até ajudou, né? A equipe do corpo de bombeiros. Isso, essa explosão era uma edificação compartimentada que desabou completamente. O Instituto Técnico Científico de Perícia vai investigar o motivo da explosão que causou o desmoronamento. Olha aí, muito triste essas vítimas, né? Foram quatro pessoas, quatro pessoas que acabaram morrendo, morreram neste acidente, nesse desemboração, nesse, nesse, nesse acidente, né? Que é, é, deixou quatro pessoas fatais, infelizmente aí, é, nessa situação e a suspeita é de que houve uma explosão, né? Uma explosão de um botijão de gás, tá? É, desmoronou tudo, né? Foi tudo a, né? Explodiu tudo ali e essas pessoas não conseguiram sair na hora do acidente. Lamentavelmente, é, temos de noticiar essa, levar essa informação pra você, tá? Olha, é, professores da rede pública de ensino do estado de São Paulo decidiram fazer uma greve contra o volta às aulas, né? As aulas presenciais, a partir de hoje, segunda feira. Segundo o sindicato, é, dos professores do ensino oficial do estado de São Paulo, os profissionais irão trabalhar normalmente, mas de forma remota, eles não vão votar, é, presencialmente. A paralisação é uma greve sanitária contra a volta às aulas em meio da pandemia do covid-19. Não há condições para o retorno seguro, segundo eles. As escolas não apresentam a mínima infraestrutura e, em nota, a Secretaria de Educação do estado disse que a paralisação faz parte da agenda político partidária e que o sindicato ainda esquece de contabilizar os riscos diversos atrelados ao atraso educacional e a saúde mental e emocional de várias milhares de crianças e adolescentes, né? Então, essa paralisação pode, ó, você vê, né? Uma instabilidade, uma falta de confiança nesse volta às aulas, é, já foi pedido, inclusive, a imunização aos professores, mas até que isso não ocorra, é, você vê, né? É, infelizmente quem perde são essas crianças, quem vai perder são esses adolescentes com esse atraso, isso nós vamos ver o reflexo de toda essa paralisação lá na frente, não é hoje não, lá na frente nós vamos ver, é, esse reflexo, infelizmente, negativo para a educação do país, né? Do nosso querido Brasil. Esperamos que as aulas volte com segurança, com muita responsabilidade, claro, como já dissemos aqui nas edições anteriores do jornal da TV SB Notícias, né? Com vacina aí para os educadores, porque não é brincadeira não, viu? Esse vírus, ele veio para destruir famílias e veio para destruir o dia a dia de todos, né? E para, infelizmente, destruir a vida das pessoas. E, por um lado, nós entendemos aqui essa paralisação, essa greve aí do, da rede de educação do Estado, por um lado entendemos, sim, toda a preocupação, tal, mas por outro lado tem também, é, essa educação, a saúde emocional e mental até dessas milhares de crianças e adolescentes que eu citei aqui na reportagem. Você conhece a dona Marilene? Pois é, voltando para Santa Bárbara, dona Marilene, nós temos imagens dela cultivando mais de 500 plantas medicinais. O nosso cinegrafista, o Cláudio Mariano, foi lá na propriedade dela, aquela cura, e daí são plantas medicinais que têm sido referência para mudar aí, é, é, para chamar a atenção de muitas pessoas, de muita gente. Ela é na Rua do Amor, né? No Jardim Vista Alegre. Ela já, diz que já participou aí, já trabalhou junto com a doutora Nair, participa da semana da fisioterapia, é, e uma planta medicinal, é, faz bem a saúde, né? O remédio natural, o chá, tem vários tipos de chá, chá de hortelã, poejo, não é isso? Né? Chá de erva, cidreira e outras plantas medicinais que a dona Marilene aqui em Santa Bárbara do Oeste cultiva, hein? Olha aí que legal, ela com toda essa empolgação, esse entusiasmo, ela cuida lá de tudo, sozinha, e ela diz que isso não é um lazer, isso é cuidar das pessoas, cuidar com saúde, né? Para a saúde natural das pessoas, para que elas não fiquem doentes, né? Quando eu, pode voltar para mim, Josué, quando eu, eu, eu morava com os meus pais, quando a gente, nós éramos criança, é, nós tomávamos, é, chá todo, todo, né? Antes de dormir toda noite, isso era um costume já de família, e o chazinho vai bem, né? A qualquer momento, né? Natural, melhor ainda. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a você que participa aqui junto com o Nilson Araújo, se você tiver aí uma reportagem, quem quer uma reportagem aqui para o nosso programa, envie para o 991-447-123, direto com o Nilson Araújo, ou nesse aí, ó, 997-8244-26. Tá certo, meu povo? Tá falado? Boa semana para todos e até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.